Roubar o meu lugar, ele vai acabar brilhando, mas que eu tenho muita competitividade nesse mercado, né? Sim, é um mercado bastante competitivo, por uma ótica, embora existe todo um convite hoje sendo feito pra gente trabalhar muito mais a cooperação, muito mais uma visão diferente de capitalismo, que é o capitalismo mais ligado ao aspecto intuitivo, que vai trazer resultados benéficos pra todos. Só que isso é um paradigma completamente novo. Pois é, a minha pergunta é como mudar a mentalidade, a cultura desses empresários, desses chefes, desses líderes? Porque já vem, assim, de muito, né? Do avô, do pai, até da própria faculdade que aprendeu. Como mudar? Por onde começa essa mudança? Ok, ótima pergunta. Essa mudança não tem outra forma, pelo menos na metodologia que a gente acredita, que a gente vem estudando há anos. Ela começa do interior do empresário. Começa com o próprio empresário. E aí tem dois caminhos que nós costumamos falar, bem interessantes. O caminho do amor e o caminho da dor. Certo, as formas de aprendizado aí, as clássicas. É, o caminho do amor, o empresário se dá conta, ele entra em contato com outro empresário, ele faz viagens, ele amplia o seu olhar e ele descobre que tem outras formas de fazer negócio, às vezes muito mais lucrativas, muito mais interessantes e menos estressantes. O caminho da dor, eu não me dou conta disto, daí coisas acontecem, coisas terríveis. A empresa começa a perder vendas, ela começa a perder clientes, ela começa a ter dificuldade de fluxo de caixa, ela começa a ter alta rotatividade. O primeiro sintoma, o empresário, eu acho que isso não tem a ver com ele. É alguma questão relacionada a todos. É difícil, né, ter essa junção, assim, eu sou o dono da empresa, tudo o que acontece na empresa tem a ver comigo também. A tendência é ver as coisas bem separadas. Sim. E essa é a primeira virada paradigmática. Ou seja, se acontece no meu universo, na minha empresa, na minha família, tem a ver comigo. O que acontece com os meus filhos tem que a ver comigo. O que acontece com a minha empresa, naturalmente tem a ver comigo, estou no comando, eu sou o gestor principal. Então não tem como desconectar. Só que isso, inicialmente, é um peso que o empresário se recusa a enxergar. Ou pode se recusar. Mas não é possível, além de ser o dono, montar tudo isso, porque o empresário é um cavaleiro solitário, eu também tenho que me responsabilizar por isso. Quando a gente enxerga essa mudança de paradigma, a gente tem essa condição de enxergar, ele começa a perceber que se aquilo foi criado por ele, aquilo pode ser recriado de uma forma bem tranquila. E aí, aquilo que era peso, passa a ser uma bênção agora. E essa mudança pode ser um passo importante para começar, vamos dizer assim, a palestra que acontece hoje à noite, que é uma palestra motivacional para provocar todas essas questões que a gente está falando. Gente, um evento gratuito hoje, às sete e meia da noite, no Hotel Majestic em Florianópolis, para líderes, para empresários que estão começando a acordar para essa necessidade de mudança. Que palestra é essa, Fábio? Sim, a palestra de sensibilização do treinamento liderar, que é um treinamento de 12 meses, com foco no empresário, no executivo, na alta direção. Ela é uma palestra que seria uma pequena degustação, para que o empresário possa entrar em contato com visões que talvez ele nunca se deu conta. Coisas simples como essa que nós estamos falando. Apesar de simples, muito poderosas. Então, hoje, às 19h30, no Majestic Palácio Hotel, lá no Centro de Convenções 1, nós teremos aí uma hora e meia de bate-bola, de... É bem descontraído, a gente já começa mudando, não é uma palestra que você vai sentar e ficar lá assistindo. Aquela coisa séria, assim, né? Não, a gente vai ter pessoas que já fizeram esse treinamento, que estão convidando outros amigos empresários, e a gente vai desconstruir alguns mitos empresariais. Esse é o primeiro passo. Qual é o principal, assim, o mito mais forte hoje, na sua opinião? Tá. Talvez o mito mais forte, realmente, é que aquilo que vem sendo feito, tem que continuar sendo feito. Então, eu me apego àquela fórmula que me trouxe até aqui. Seria aquela frase, time que está ganhando não se mexe? Trocando em miúdos, assim? É, daria para dizer que sim, mas numa outra roupagem, numa outra formatação. Se o que eu fiz me trouxe até aqui, eu estou, às vezes, com 20 anos de empresa, 30 anos de empresa, eu construí do nada, por que que agora eu não consigo lidar com as novas problemáticas? Então, talvez, o principal mito está ligado a isso. E essa palestra é uma primeira etapa para um treinamento? Esse treinamento, ele acontece num espaço completamente diferente do habitual. Sem telefone celular, não pode levar celular. Pode levar, mas lá não vai pegar celular. Não pega já de propósito. Já de propósito. É um ambiente muito envolto à natureza. Tá. Que nós vamos reconectar com forças que, às vezes, a gente perdeu pelo caminho. Tá. Nós vamos observar a teoria dessa liderança moderna, que vamos explorar as quatro inteligências, e não só uma, como... Quais são as quatro? A inteligência intuitiva, que é aquele pequeno estalo que me dá, puxa vida, não é esse o caminho, é aquele que, às vezes, eu desconsidero totalmente. Tá. E eu tenho problemas sérios por isso. A inteligência intelectual, que é hoje a mais valorizada, a famosa QI, mas já deixou de ser assim, pessoas inteligentíssimas por uma ótica, não são por outras. Tá. A inteligência emocional, a famosa QE, que é um pouco mais nova, qual a capacidade que eu tenho de lidar com as minhas emoções e decidir a partir delas. E a inteligência do próprio corpo. Como é que o corpo se comunica comigo? Essas quatro inteligências. Uau, isso é uma revolução para o empresário tradicional, que a gente está acostumado a uma revolução. E eu acho que você deve ter vivências interessantíssimas também, assim, de relatos depois, de que o empresário sai, vai para esse curso, para esse treinamento, e acha que a empresa não vai funcionar sem ele. Tem muita gente que é assim. É, eu não posso deixar a minha empresa. E quando eu volto, eu vejo que a empresa funcionou, e muito bem. Sim. E nesse treinamento, nós vamos trabalhar muito o auto-boicote. Ou seja, por que eu construo alguma coisa que vai me trazer algo ruim? Certo. E dentre elas, é essa crença que se eu não lá estiver, e aí é a posição do chefe, se eu não estiver presente, nada vai funcionar. Isso é uma decepção bastante grande quando eu me apercebo que, apesar de funcionar, às vezes funciona melhor. Tá. Então, se eu crio aquela realidade dependente, eu posso criar outra realidade. Muito obrigada, Fábio. Fechou no tempo certo. Que bom, que bom. Eu que agradeço. Obrigada e sucesso. Muito obrigado. Tá. Hora de conferir a caixa postal. Vamos ver os recadinhos de hoje. Filha, tá aí 22 anos que tu me tornou uma pessoa muito especial. E eu quero que esses 22 anos se multipliquem por milhão. Te amo muito. Tô aqui na Flipchimia. Graças a Deus eu comprei um presentinho pra ti, ó. Depois de em conta a sacola vai mudar, porque daí a sacola fica ruim, né? Eu te amo. Você, tuas filhas maravilhosas e nossas netas. Obrigado, amor. Volta pra mim. Vale a pena. Volta pra quê? Pra quê? Então é o cargo, né? A gente tá aqui agora com a Leandra Nazário, gente. Ela tem apenas 31 anos, é advogada e já exerceu várias funções. E hoje em dia ela já tá num cargo com apenas 31 anos, que é um cargo muito bacana, que incentiva jovens e empreendedores, que é onde? Aqui o movimento é estadual, né? A sede fica em Florianópolis. Qual que é o nome? Seja Jéssica, o Conselho Estadual do Jovem Empreendedor. E a gente te convidou pra participar do quadro identidade, porque a gente acha, assim, que você encarna o tipo da mulher moderna hoje, que consegue dar conta de mil coisas. Tipo meio orcarólica, assim. Não, um pouco, mas a gente tava conversando antes, deu pra ver que tu é uma pessoa que, como é o nosso quadro identidade, a gente vai pro lado pessoal, tá, Leandra? Mas ela é uma pessoa muito consciente e muito nova, já provavelmente, isso já era assim, né? Que elas contando. Como é que foi teu início nesse ingresso de um trabalho voluntário? Na verdade, começou antes da faculdade ainda, né? Eu sempre tive envolvimento com grupos jovens. Depois que eu me formei, eu comecei a participar ativamente da OAB, junto com comissões específicas da área que eu trabalho. A comissão do jovem advogado me deu um novo norte, né, de não ter uma área específica trabalhando, mas em prol de uma categoria, que era a que eu tava envolvida diretamente. Enquanto tá todo mundo querendo pegar o seu trabalho na concorrência, tu já tava pensando numa forma mais global, né? Exatamente, é não vendo aquele jovem advogado que tava, de certa forma, concorrendo com a minha atividade, mas ver como um parceiro, né? Ver como que a gente pode crescer de uma forma conjunta. E isso acabou me levando a participar dentro das associações comerciais, no caso aqui em Florianópolis, na CIF, e começar a participar do Núcleo de Jovens Empreendedores. E essa tua vivência, Leandra, o que que você começa a notar? Essa coisa de estar junto, de ser mais de um, o que que traz, assim, tanto na prática, pro seu trabalho, como pra realização pessoal? Um mais um, no associativismo, nunca é dois, né? A gente sempre tem um resultado muito maior do que isso, a gente tem um resultado pessoal, especificamente, pra cada um dos participantes, pra coletividade daquele grupo, né? Os resultados que a gente apura dentro das ações dentro do Núcleo Jovens, da CIF Jovem, aqui em Florianópolis. Mas a gente tem 50 cidades no Estado que tem Núcleo Jovens Empreendedores. E o reflexo natural que a gente vê na sociedade. Seja pra questões de capacitações, ações sociais, que também temos, né? A parte de relacionamento. E principalmente o fomento ao empreendedorismo dessas jovens lideranças do Estado. Então você trabalha como advogada, durante a semana, e também nesse trabalho voluntário. Como é que é coordenar isso? Tem no marido também, né? É. Casado. Isso ainda não. Isso ainda não. Daqui a pouco, quem sabe, né? Depender do marido já tem logo, por enquanto ainda não. A gente tem que dividir esses horários, assim, e tentar ajeitar a agenda de uma forma concisa, assim, né? A atividade, mesmo dela sendo voluntária, a gente acaba não tendo um dia específico pra executá-la. Fora as nossas reuniões, que são mensais, de forma itinerante no Estado, a gente acaba se envolvendo com ações, como a do Feirão do Imposto, que a gente tá essa semana, diretamente envolvido em busca de uma redução da carga tributária, a semana inteira. Então a gente tem que trabalhar ao mesmo tempo pra ter o nosso ganha-pão. E o voluntário acaba trazendo outros resultados pra gente também. Esse conselho estadual do jovem empreendedor, quem que pode participar? Todo jovem empreendedor. Basta buscar a associação comercial, empresarial. Mas precisa ter uma empresa? Precisa... Não, a característica do movimento jovem empreendedor não é apenas pra aquele empreendedor jovem, né? Mas pra aquele jovem que também quer empreender, aquele jovem que tem iniciativa, ou até mesmo jovens que são funcionários empregados. Porque você pode empreender dentro de uma empresa como funcionário. Você pode ter essa proatividade, essa desenvoltura do empreendedor de querer inovar. Então isso a gente pode ter em várias categorias, se assim a gente pode dizer, né? Então não fica voltado especificamente pra aquele que já tem a empresa. A gente tem participantes de estudantes. Quem tá montando uma empresa também pode participar das reuniões? Sim, efetivamente. Nos núcleos jovens tem diversas capacitações, palestras, né? Que podem ajudar na geração do negócio, rodadas de negócios, inclusive, pra gerar negócios efetivamente, né? Ajudar no planejamento estratégico. É, eu acho que numa função como a sua, o que interessa muito também é a questão de relacionamento. As pessoas que você conhece, as pessoas... É porque a linha é divulgada, ainda participando de uma associação comercial, já fugiu da tua linha de... Mas a rede de relacionamento que ela faz é no estado inteiro, né? Então assim, precisa de uma coisa em Chapecó, precisa de uma coisa em Joaçaba. Tem as pessoas que conhecem... São 50 núcleos, 50 cidades que eu tenho certeza que sou bem recebida nelas, né? E o movimento, ele é nacional. A gente, enquanto participante do núcleo na sua cidade, a gente naturalmente tá no SEGESC, que é o movimento estadual e é participante ativo também da CONAG, no qual, enquanto presidente, na próxima gestão, eu sou conselheira também de Santa Catarina, nesse movimento nacional. E aí a representatividade, o relacionamento é bem bacana justamente por isso. porque, mesmo sendo advogada, eu tenho... O meu escritório, ele é uma empresa, né? Não posso só encarar como advocacia pura. Você é uma empreendedora ali também, né? Exatamente. Eu busco ser, empreender, inovar dentro do meu escritório.